Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pergunte ao Samuca e nesse episódio eu vou responder uma pergunta interessante sobre como melhorar o engajamento dentro de um webinário e o comparecimento, além de algumas outras perguntas. Então, vamos lá! Bom, se já está curtindo esse vídeo, está gostando dessa série, já te convido a deixar o seu curtir aqui embaixo, porque o seu curtir nesse vídeo é o meu feedback, é o seu feedback para mim, é tipo isso, né? Para eu continuar fazendo esses vídeos, esse aqui é o episódio número 52, logo, logo, acredito que no próximo episódio já eu vou estar no escritório novo, espero que você goste, a gente está criando uma espécie de segunda temporada, então é isso aí. Vou ler um comentário aqui do J. Chef. Se eu fosse bonito igual esse cara, as mulheres tudo iam ser caidinhas por mim, kkkk. Faz bem para a autoestima ler esses comentários. Vamos lá para o top produtos. Aí, Samuca, tem algum vídeo falando sobre remarketing? Não tem, né, Eric? Remarketing? No meu canal não tem nenhum. Acho que não. Eu dou uma sugestão, eu até ia responder, falar um pouco de... Só que remarketing é uma coisa muito grande. Então, assim, eu gostaria, o top produtos, se você mandasse... A gente faz remarketing aqui, a gente faz várias coisas. Se você pudesse mandar uma pergunta, ou você que está assistindo, tem uma dúvida em específico sobre remarketing, coloca para a gente e com a hashtag Pergunte ao Samuca e eu vou responder você, tá bom? Vamos para a pergunta do Rodrigo Góes, que inclusive é ótima pergunta. Muito boa essa pergunta. Como conseguir maior taxa de comparecimento e também um melhor engajamento durante webinários? Rodrigo, brilhou nessa pergunta. Ele só vai fazer uma pergunta objetiva, uma pergunta top, interessante, que vai fazer a diferença entre você ganhar duas vezes mais, três vezes mais no webinário. Então, vamos responder essa pergunta. É o seguinte, para mim o webinário, ele é feito por três... Vou fazer igual alemão. Por três etapas diferentes. Três etapas diferentes. Eu vou até abrir aqui um artigo que eu já escrevi uma vez. É outra coisa, mas tem aqui, ó. Primeira etapa de um webinário é a preparação. A segunda etapa é de conteúdo. Eu escrevi um artigo aqui fechado no meu Mastermind, no meu grupo de Mastermind lá, e eu vou te mostrar mais ou menos as etapas. Então, vamos lá. Primeiro, preparação. Segundo, conteúdo do webinário. E terceiro, a hora da venda. Divide em três pontos o seu webinário. Preparação. O melhor webinário que eu já dei até hoje foi com um afiliado, foi com o Matheus Beirão. Acredito que a sala estava lotada, tinha muita gente, tá? Eu lembro que na época eu tinha uma sala de 500 pessoas, isso já tem algum tempo. Ela é máximo 500 pessoas no Click to Webinar. E a gente esgotou, logo no começo, já esgotou o espaço, não dava mais para ninguém entrar nessa sala. A nossa conversão de um produto que não era um produto barato foi de 15% a 20%, se não me engano, é o número certo agora, tá? Foi muito boa. Muito boa. Isso é muito bom. Por que foi tão bom tanto o comparecimento como a conversão do webinário? Foi por causa da preparação. Primeiro, indicações para você. Vai anunciar o webinário? Não anuncie o webinário o dia antes. Anuncie o webinário com uma semana pelo menos antes. Eu já vi o Frank Kearney, que é um especialista americano, em que eu já fui no Mastermind dele. Ele faz, às vezes, com 15 dias de antecedência, avisando já o webinário. E tem uma coisa, que o webinário você não sabe, é aula ao vivo, tá? Você vai dar uma aula ao vivo e no final dessa aula você vende um produto. Ou recomenda o produto de alguma pessoa. Essa questão, nessa hora aqui, você precisa preparar também a pessoa o que ela vai ver naquela aula. E o loop que você abre, a antecipação que você cria é muito importante. Então você vai ensinar, por exemplo, os três segredos de como se vestir melhor. Ou os três segredos de como, vamos falar uma coisa legal aqui. Ah, eu vi esses dias o e-mail do Eduardo Santorini, meu amigo, ele mandou assim, ó. Ele vai promover um cara sobre como conseguir uma namorada. Bom pra você, Eric. Só falta o Eric aqui, né, Bruna? Bom pra você. Só que o título do webinário, era assim, do título do e-mail dele, primeiro era assim, como conseguir uma namorada. Acho que era linda, fiel e companheira. Olha que legal, já interessou, né? Olha que chamada forte, é o que a gente chama de headline, né? Tá aberto ainda, dá pra comprar esse produto aí. Tá, vai ter o webinário ainda. Então olha que headline top. Aí podia só terminar assim, sem gastar muito tempo procurando. E aí o que que acontece? Primeira coisa, ativar a curiosidade das pessoas. Primeira coisa, oferecer, realmente tem que ter uma promessa muito boa pra pessoa falar assim, não interessa o horário, às vezes a gente fica tão preso. Tem umas coisas que a gente fica preso, qual que é melhor? Ora, nove horas ou onze horas, enfim, várias coisas assim. É claro que existe um horário melhor pra se fazer o webinário. Mas a primeira coisa, quando você for escrever o título do seu webinário, pensa, eu vou escrever um título tão top, mas tão top, que a pessoa, se ela tiver aula, ela vai matar a aula pra ir. Imagina que se você tem um casamento do seu amigo, que você é padrinho, é prioridade máxima e você tem aula no dia à noite. Você vai na aula, você vai faltar na aula, vai ficar uma semana pensando no casamento. A mesma coisa no webinário, tem que ser uma coisa forte. Uma objeção do cara ter aula, obviamente que isso tira a atenção de você assistir. Só que se, primeiro, uma coisa que aumenta também a tarde, você fala, cara, não vai ter replay e eu só vou falar isso no webinário. Acabou, se o cara tá muito interessado, ele vai querer ver de qualquer forma. Às vezes eu recebo no meu webinário gente falando, ou, tô aqui no meio da minha sala da faculdade aqui assistindo, enquanto o professor fala, mas eu não podia perder. Eu já recebi e-mail de gente falando que ia, ó, Simão, vai ser boa mesmo essa aula porque eu vou matar a aula pra assistir hoje. Então, assim, primeira coisa, a sua antecipação. Qual que é o seu tema? Qual que é o título, a headline, a chamada? Qual que é a sua grande promessa pra o que você vai ensinar nesse webinário? Agora, ela tem que estar muito ligada ao que você, ao seu objetivo, ao que você quer vender, ou se o seu objetivo não é vender, é engajar as pessoas. Qual que é o seu objetivo? Tem que estar muito claro pra você se no final, por exemplo, o Eduardo lá vai vender um produto de como conseguir arrumar uma namorada. Então, ou seja, quem já entrou no webinário já tem interesse nisso, já tem interesse nesse tema. Logo, o Eric entra super interessado em querer arrumar uma namorada e aí, na hora que oferece um produto que tenha a ver também com a busca dele, a conversão vai ser muito maior. Então, nota que primeiro a sua chamada tem que ser muito forte, mas ela tem que ser muito clara o objetivo seu no final do webinário. Se é vender, eu só engajar. Porque não adianta eu chamar pro webinário pra se vestir melhor e no final eu ofereço uma coisa que não tem nada a ver. Então, a primeira coisa é isso. Se preocupe com isso. Perfeito pra você? Essa é a preparação. Quando eu anuncio um webinário, você tem duas formas de fazer. Uma aula ao vivo. Você tem como já o cara cadastrar pra reservar a vaga dele. Isso causa um negócio chamado compromisso-coerência. Que é, quando você se compromete com uma coisa, a chance de você dar um passo pra trás e não ir é muito menor. Porque você já se comprometeu, você já reservou sua vaga. Então, isso gera um pequeno comprometimento com as pessoas. Você pode gerar um lugar embaixo pras pessoas comentarem. Sim, eu vou estar ao vivo e tal. Porque uma pessoa que entra na página pra se cadastrar pra aquela aula ao vivo e vê lá muitas pessoas comentando, isso gera também um fator de prova social. Um fator social de efeito manada. Nossa, o tanto de gente que tá indo, também não posso perder. E se tem vaga limitada, se às vezes o seu sistema de webinário ele comporta só 500 pessoas e você já tem 2 mil pessoas cadastradas, ou você aumenta pra mil pessoas ou 2 mil pessoas na sua sala, se você não consegue aumentar, joga com isso. Avisa. Porque não é todo mundo que cadastra que vai comparecer. Às vezes é 25%, às vezes é 10%, às vezes é 50%. Não existe uma taxa mágica. Vai depender do quanto que você vai engajar as pessoas. O quanto vai ser forte a sua promessa. Mas a partir disso, você vai... Se você tem já muitas pessoas acima do número de vagas, joga com isso. Joga escassez. Manda e-mail pra sua lista avisando, olha, já tem mais pessoas cadastradas pra ver essa aula do que espaço. Ou seja, não perca tempo. Chega 10 minutos antes, eu sempre gosto de falar isso no meu webinário, chega 10, 15 minutos antes porque o webinário vai lotar. E lota. Às vezes as pessoas não conseguem entrar. Então assim, quanto mais você gera ansiedade, antecipação pra pessoa participar, melhor. Fator de prova social. Porque o webinário, ele é diferente de uma carta de vendas que tá online o tempo todo ali. O webinário acontece ao vivo. O webinário acontece ali. A aula é ao vivo. Essa que é um grande fator de escassez, um grande fator que você tá ali respondendo na hora, interagindo na hora. Você tem que jogar com isso. Tem que aproveitar isso no máximo. Por isso que o webinário converte tanto. Por isso que o webinário é uma ferramenta tão boa pra se usar. Porque às vezes uma carta de vendas, você manda, dá 0,5% de conversão, 1% quando a carta de vendas é boa. Bom, né, depende, né, até 3%. Mas o webinário, aqui, no meu caso que eu falei, de 15% a 20% das pessoas. Ou seja, se eu tinha 100 pessoas online, eu vendia 20, tá? Então assim, é muito boa a conversão. É muito boa. E isso pra um ticket alto? Então se é mil reais, vai ser 20 mil reais, com 100 pessoas que compareceram. Olha, outro fator interessante. Prepara as pessoas, ainda no fator de preparação. Manda e-mail falando sobre, por exemplo, você tá voltando no exemplo lá do Eduardo. Ele tá falando sobre como conseguir uma namorada linda, fiel e companheira. E aí a pessoa se cadastrou pra receber o webinário. Dois dias antes o cara pode mandar um outro e-mail falando, olha, já que você tá vindo no... É uma estratégia legal essa. Você tá vindo na aula, eu quero te ajudar mais ainda, te preparar mais. É bom que você vai lembrando a pessoa da aula. Eu tô te mandando esse e-book aqui pra você ler enquanto isso. Ou você manda um e-book com umas perguntas, tipo uma frase incompleta. E aí fala assim, olha, se você quiser até imprimir na sua casa, e durante o webinário eu vou responder essas perguntas, você vai preencher lá, enfim. Você dá uma ferramenta pra pessoa... Imagina isso, que engajamento. A pessoa tá assistindo a sua aula ao vivo e anotando ali, ou com um negócio que ela imprimiu. É genial isso, um modelo. Então, ou seja, é muito bom você conseguir gerar esse fator da pessoa anotar, da pessoa realmente assistir uma aula sua. Então, dois dias antes, manda um conteúdo também, três, dois dias antes, ou um vídeo seu falando, olha, não esquece da aula lá, eu vou falar isso, isso e isso. Mas antes, enquanto a aula não chega, eu vou te dar uma dica enquanto isso, sobre isso. E dá uma dica top pra pessoa. Você fala, nossa, realmente tem conteúdo top, eu tenho que estar na aula. Você continua criando antecipação, abrindo loops, tá? Tá ficando grande isso aqui, Eric? Mas eu vou continuar mais um pouquinho. Vou só resumir uma coisa aqui. Conteúdo do seu webinário. O conteúdo do seu webinário, ele não é conteúdo, e depois você vira e fala assim, ó, conteúdo por conteúdo. Você vira e fala assim, nossa, tem muita coisa legal pra falar sobre o webinário. Se você tiver dúvida sobre o webinário aqui no Pergunte ao Samuca, manda também que eu respondo mais ainda. Eu já devo ter feito uma base de, mais ou menos, em três anos e meio aí que eu tô fazendo, uns 90 webinários de vendas, tá? Então, assim, já acumulei bastante experiência com isso também. Olha, o conteúdo. Não é conteúdo por conteúdo. Tem gente que dá um conteúdo, simplesmente qualquer conteúdo, e chega no final e fala, ah, agora eu vou vender tal coisa. Não, cara, o seu conteúdo inteiro tem que ser pensado na venda. O seu conteúdo é uma... O Ryan Dyson, um americano, disse sobre doutrinação. Ou seja, educação também. Educar o seu cliente a comprar o produto. Falar pra ele a importância do seu produto. E na hora que você chega, na hora de vendas, o cara já tá pronto pra comprar, já tá com aquela necessidade latente. A Paula abriu e falou que vender é chato, né? Você tem que ajudar o cara a comprar. Você não tem que vender. A Paula abriu, eu vou repetir o que o Eric falou. A Paula abriu falou que vender é chato. Você tem que ajudar o seu cliente a comprar. Isso. Então, você vai ajudar ele a perceber os valores que você tem no seu produto. Você dá uma frase de efeito pro Instagram. Pode colocar lá. Eu lembrei lá mesmo, eu lembrei agora. Já tem lá. Já tem. Já tem. Inclusive, segue o Instagram e segue a audiência. Inclusive, você ainda não segue o Instagram nosso. É, hashtag lá. Arroba segredos da audiência. Agora, no exato momento, a gente tá batendo 35 mil seguidores lá. Bom, depois, o seu conteúdo tem que ser feito pra venda. E depois tem a hora da venda. Eu vou indicar pra você, no final desse vídeo, ou agora, não sei, quando o Eric resolveu colocar, tem uma palestra que eu dei na Máquina Automática de Vendas em São Paulo. Tem um vídeo em que eu falo sobre o webinário leilão. Pra não ficar muito grande esse vídeo, é realmente legal que você assista. Se você quer vender mais esse webinário, aproveitando aqui, meu cara, aproveitando aqui o Rodrigo Góes, muito obrigado pela sua pergunta, meu cara, e pelo hashtag Pergunta Samuca, veja lá também sobre o webinário leilão. E o que que é isso? É interessante pra você, uma técnica que eu utilizo e que me ajuda a vender duas vezes mais, três vezes mais no webinário. Tá bom? Você gostou desse vídeo? Você que tá me assistindo, gostou? Já deixa o seu curtir. Não deixa de deixar o curtir. Compartilha, manda pra um amigo, talvez vai ser melhor ele vender mais, ou pro seu sócio, ele tem que assistir esse vídeo. Compartilha mesmo, deixa o seu curtir. E se você ainda não é um inscrito aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva, vai aparecer aqui. E até o próximo Pergunta Samuca. Forte abraço. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pergunta Samuca. E esse Pergunta Samuca é o episódio número... 50. 50. Estamos completando o número 50. Muito bom, é muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.